Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você ao meu lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Oh, 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 oh Me leva pra casa Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto Quando procurava Meu amor É você Oh, oh, oh Me leva pra casa Me leva pra casa Eu quero tudo de novo Sente seu corpo Suado e molhado De beijos Eu quero sempre mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados Pra nós Uma viagem Debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir Essa noite é você Pra descobrir as estrelas Do nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados Pra nós Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis Numa viagem Debaixo dos nossos lençóis Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você Mais gostava Parece que você Estava comigo E por isso Eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Eu Mas viver Sem você É impossível Eu Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Eu 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 Eu